No próximo episódio de Ghost Hunters Se você estiver aqui conosco Você pode dizer algo tão alto como você puder? Duas novas investigações Por favor, mostre-se a nós Em um farol mal-assombrado Eu vi uma mão subir e colocar-se na rua No lado de longe Isso foi o que está Você não pode nem abrir Não parece seguro, certo? Beleza! Em casa do escritor Stephen Gray Você pode vir e falar com nós? 2.6 1.0, 1.1 Esse foi só 2.0 O que você está com medo? Ghost Hunters Novo episódio Próxima terça 22 horas Só no Sci-Fi Imagine mais Veja agora Os novos episódios de Ghost Hunters No site www.scifibrasil.com